Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada Não é a meia, hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregada Quem que larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba A minha porta é coração, vai Pra que, pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada Não há meia, hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregada Quem que larga não passa, a noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba A minha porta é coração, vai Ah, ah, é me se dá né É o amor, é o lezinhas de exação É o Paulo Pires Eu sou o palimão, sou o de palidão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba A minha porta é coração, vai Ah, ah Tapa, tapa, tapa varada na raba Transcrição e Legendas Pedro Negri